Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui que fala com você é Filipe Fagundes e o bate-papo de hoje ele é diferente. O bate-papo de hoje a gente vai falar, podemos dizer assim que é um momento, realmente é um momento corrida que a gente vai fazer hoje. E com ele, o Marco aí do momento corrida. Fala aí, Marco. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer para a gente falar sobre corrida, falar sobre o nosso momento corrida e o momento corrida de cada um, que é único e especial. Então eu vou estar batendo papo com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória na corrida e a trajetória do momento corrida aí nas redes sociais. Bacana, bacana. Hoje a nossa mesa está reduzida. Além do Marco, está junto comigo aqui o Nestor. Fala aí, Nestor. E aí, pessoal, como é que está? Vamos lá para mais um momento corrida aí. Agora sim com o cara do momento corrida, né? É. Cara, e a gente vai usando algumas falas, né? A gente diz aqui sempre que é, ah, vamos falar sobre o universo da corrida, porque o nosso podcast é o Universo Corredor, né? Hoje a gente tem uma outra analogia que a gente pode fazer aqui, que é, vamos falar o nosso momento corrida, né? Junto com o momento corrida. Que papo é o mais encaixado possível. Vamos lá, então. Primeiro, Marco, se apresenta para nós aí, diz para o pessoal que nos acompanha, quem é, da onde, aonde nasceu, enfim. Vamos lá. Bom, meu nome é Marco Antônio. Eu sou um paulistano que hoje moro no sul de Minas Gerais. Eu moro no sul de Minas Gerais já 20, quase 25 anos. Vim em 97 para cá, trabalho e fiquei. E meus filhos nasceram e cresceram aqui. Então, eu me estabeleci aqui na cidade. E hoje eu saio para fazer as provas em São Paulo. Eu tenho que pegar a estrada, né? Eu estou a 130 quilômetros de São Paulo, capital. E comecei a correr em 2012, depois de um problema que eu tive na coluna de arma de disco, que eu tive que passar por uma cirurgia. E isso foi em 2009. Em 2012, eu comecei a correr de lá para cá, não parar em mais. E o Momento Corrida surgiu em 2015, com o objetivo de incentivar, inspirar as pessoas para a prática da corrida e atividades físicas. E foi assim que surgiu o Momento Corrida e está até hoje aí nas redes sociais. Que legal. Marco, assim, quando tu iniciou, como é que foi, cara? Para ti, primeiro momento. Porque cirurgia é na coluna, né? Para quem está acompanhando aí, se já tem um problema de coluna ou conhece alguém que tem, já foi em algum médico, alguma coisa? A primeira coisa que eles falam normalmente é para com atividades de impacto. Não faz isso, não faz aquilo. Praticamente, as primeiras recomendações é que tu não faça nada, né? Para não prejudicar a tua coluna, enfim, como um todo. Como é que foi o teu primeiro contato? Assim, teve um pouco de medo? Teve alguma orientação? Como é que foi? Então, quando eu comecei a ter alguns... Na verdade, o problema... Quando você tem hérnia de disco, principalmente na lombar, o diagnóstico nem sempre é assertivo. Por exemplo, eu tinha dores que radiavam para as pernas até o pé. E meus primeiros médicos que eu fui não conseguiram identificar que o problema era na coluna. Investigavam o quadril, o joelho, o tornozelo, mas nunca a coluna. Então, levou um tempo para a gente descobrir o que realmente era, né? Que era realmente a hérnia de disco. E nessa época eu praticava... Eu jogava futebol de salão, futebol de campo. Pelo menos duas, três vezes por semana eu estava numa quadra, num campo de futebol. E foi meio que um corte na minha vida de atleta, né? Eu parei completamente. Fiquei aí, acho que quase um ano, tentando tratamentos para não precisar operar. Tentando de uma forma mais conservadora, assim, tentando. É. Mas foram muitos medicamentos e começou a afetar outras coisas no meu organismo, né? E aí foi que decidiu pela cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia. A cirurgia correu tudo bem e tal. Passei pela fase de fisioterapia. Mas quando eu fui ter alta do hospital, você sabe como que é, né? Os médicos são meio conservadores, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Toma cuidado com certos tipos de atividades e tal. E eu saí de lá meio preocupado, porque até então eu era uma pessoa super ativa, né? Na parte de atividade física e tal. Mas aos poucos eu fui... Eu falei, não, eu não aceitei aquilo como um diagnóstico definitivo e fui procurando algo que eu gostasse de fazer. No começo, quando eu comecei a caminhar, andar de bike, pô, dá um medo. Realmente dá medo, né? Você fala... Depois de tudo que o médico disse, você vai meio preocupado. Mas com o tempo você vai ganhando confiança, né? Você vai vendo, ó, não é bem assim e tal. E... E dar bike pra corrida, que eu falei, se eu tô conseguindo pedalar com uma certa intensidade aí, uma hora, uma hora e meia de bike, eu consegui correr um pouquinho, né? Sem ter dores. E pra falar a verdade, cara, depois que eu comecei a correr, eu nunca mais... Eu nem lembro que tenho coluna, pra falar a verdade. É quase o analgésico, né? Ela... Eu acho que só fez bem pra mim, porque... Quem tem problema de coluna sabe que ficar parado é pior é pior do que ficar em movimento, né? Com certeza. É claro, a gente não pode abusar de algumas... De algumas situações, mas a corrida, pra mim, só trouxe benefícios. Eu tive uma crise de coluna em 12 anos, depois que eu comecei a correr, em 12 anos, eu tive uma crise de coluna. Mas foi por um mau jeito que eu dei e tal, e por... eu ter me descuidado um pouco do fortalecimento no período de pandemia. Importante. Mas, fora isso, nunca mais tive problema com a coluna. Cara, que legal. Pode falar, Nisso. É legal que o movimento cura, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, já falamos em alguns episódios, que realmente, precisa se movimentar, o nosso corpo foi feito pra se movimentar, e quanto mais tu se movimenta e usa realmente teu corpo, mais fácil ele evitar problemas. Mas por que que tu escolheu a corrida, Marcos? Por que que foi a corrida? Porque era o mais fácil, porque tu já corria no futebol? Qual foi o estalo, assim, que tu saiu da bike pra corrida? É, o futebol eu descartei realmente porque é um esporte que, vamos dizer assim, a coluna ia sofrer um pouquinho mais, né? Sim, muito contato, né? É um esporte, é muito contato. E futebol de salão, principalmente, é um esporte muito rápido de movimentos bruscos e muito contato. Então, falei, não, futebol eu tenho que parar mesmo, eu já tava com com quarenta e poucos anos, né? Então, vamos vamos parar com isso. E a bike, eu gosto de andar de bike, mas eu não não é ainda não era ainda aquele esporte que eu gostava de fazer, entendeu? Aí eu comecei... Tem muito isso, né? É. Senti aquele prazer, realmente, assim, vou lá, vou fazer aquilo. É, assim como a corrida, né? Tem gente que gosta de pedalar e não gosta de correr. Exato. Então, acho que cada um se identifica. Eu comecei a correr, não conhecia ninguém no mundo da corrida, não não tinha orientação de ninguém, eu fui fui conhecendo, lendo e aprendendo com os meus erros. então, foi assim, quando eu comecei e passei a correr tipo cinco quilômetros sem parar, aí, realmente, era o que eu gostei de fazer, realmente, e não parei mais. Cara, e os primeiros marcos na corrida são muito importantes, né? Porque é aquele um, três, cinco, dez, vinte, um, quarenta e dois, enfim, todas essas distâncias, elas vão, são muito, muito importantes, porque você vai chegar num ponto lá na frente e você vai dizer, poxa, se eu não tivesse venciado aqueles primeiros quilômetros lá, não saberia o quanto é, é gratificante e prazeroso estar aí correndo já cinco, dez, vinte e um, enfim, aí a distância lá na frente você vai ver o quanto isso é realmente gratificante. Mas, Marco, tu falou um negócio ali, cara, que eu achei muito legal que eu estava pensando aqui, que é pior parado do que em movimento. Cara, a gente bate muito aqui dentro do Universo Corredor sobre a importância do movimento para tratar dores, tratar disfunções e relacionadas à corrida como uma, um dos melhores medicamentos, né, pra combate tanto de dores, quanto ansiedade, depressão, enfim. Mas, cara, quando se trata do movimento, pra ti, assim, o que mais mudou na tua vida, além, claro, que a gente, como a gente já falou, dos benefícios que trouxe pra tua coluna, mas o que mais, assim, que tu percebeu com a corrida que mudou na tua vida, assim, disposição, enfim, aí tu nos conta aí. Na verdade, quando você passa a correr com uma certa regularidade, né, vamos dizer, você é, se torna um corredor, né, você até estava falando dos marcos, eu acho que o marco principal pra um corredor é aquele momento que ele entende que ele é realmente o corredor e não vai desistir mais. Porque naquela fase inicial, muitos desistem, né, em função de dores, ou porque não gosta realmente da corrida, ou não deu tempo ainda dele gostar da corrida. então esse eu acho que é o principal marco de um corredor, é aquele momento que ele fala, ó, agora eu sou um corredor e não paro mais, né, seja ele correndo cinco, dez, eu fiz a minha primeira prova com dez quilômetros, depois de quase um ano e meio treinando, Claro. Então, o que mudou na minha vida? Primeiro que você, quando você passa a correr com uma certa regularidade, você começa a se preocupar mais com alimentação, você começa a se preocupar mais com, ah, eu tenho uma prova no fim de semana, eu não vou tomar uma cervejinha no sábado, eu vou tomar, deixar para tomar depois da prova do domingo, né, então você acaba cuidando mais do sono, cuidando mais da alimentação, né, então, são coisas que você começa a mudar na sua vida em função da corrida, é uma coisa natural, né, você para de comer certos alimentos no dia da prova, você se preocupa com outros alimentos no pós-prova, então, tudo isso são mudanças que a corrida traz e são só benefícios, né? Só benefícios, benefícios. essa é uma questão que a gente já tratou também sobre os hábitos angulares, né, o quanto tu colocar o esporte, a corrida em si e tu conseguir mudar outros, né, outros hábitos ali, como tu falou, alimentação, sono, o próprio treinamento em si, ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, né? É, o fortalecimento que é essencial, por exemplo, eu que tenho problemas de coluna, em paralelo, eu tenho que fazer fortalecimento, se eu não fizer, com certeza, o meu problema pode retornar, então, é uma outra coisa que o corredor tem que se preocupar também, né, não é só correr, é fortalecer, deixar o corpo preparado para a corrida. Exato. Perfeito, perfeito. Lembra a tua história parecida com a história do Bolt, que também tinha escoliose, e aí tinha que estar sempre dando uma atenção especial aos exercícios de fortalecimento na lombar e abdômen para conseguir manter. Exatamente. É, é bem legal. Eu acho que todo atleta passa por um tipo de situação dessa, uma lesão, alguma coisa do tipo, que às vezes não se preocupa tanto com o fortalecimento e a preparação e só começa a pensar nisso depois da lesão. Clássico. É muito comum. Clássico. Nós, seres humanos, somos assim, né? É, só depois do problema. E não só na corrida, inclusive em todas as áreas, a gente só começa a prestar atenção quando realmente acontece. Mas e como é que surgiu a ideia do momento corrida? Tu já estava correndo, já tinha participado de provas, já fazia três anos, né? Tu falou do hiato entre começar e criar. E de onde é que veio essa inspiração para criar, assim, o momento corrida? E o que é o momento corrida para caso alguém que está sentando que não saiba? Então, depois que eu comecei a correr, como eu tinha dito anteriormente, eu não conhecia ninguém no mundo da corrida. E também, por não conhecer ninguém no mundo da corrida, tudo que eu comecei, aprendi no começo foi pesquisando na internet, nas redes sociais e tal. E eu sentia essa falta de informação sobre a corrida. e de tanto eu procurar e tal. E meus dois filhos trabalhavam com mídias sociais na época, já trabalhavam, trabalham até hoje. E falou, pai, por que você não cria um canal com informações para as pessoas que estão começando a correr? E foi meio que a ideia deles que eu abracei. Falei, realmente, aquilo que eu sinto falta, eu vou tentar buscar e levar para as pessoas. E junto com o principal foco do Momento Corrida, que começou lá no Facebook em 2015, foi inspiração. Pegar essas pessoas que não sabem se começam ou não começam ou estão pensando em desistir, levar um pouco mais de inspiração para essas pessoas. então foi assim que começou o Momento Corrida em 2015 lá no Facebook. Em 2017, a gente começou também no YouTube. Então, a principal questão foi criar inspiração, gerar inspiração para as pessoas. Essa foi tua, vamos dizer que o teu ponto de saída foi esse. e pensando nisso, pensando em inspiração, às vezes uma simples fala, uma simples mensagem que tu deixa escrita por áudio, por vídeo, muda, né? O cara deve receber mensagens muito bacanas. A gente aqui também, dia a dia de alunos, não alunos, através de, às vezes, uma dica que tu deixa aqui no Instagram, aqui no podcast, em algum lugar assim, e a pessoa tem aquele insight e aquilo muda a vida dela. A partir dali, quem sabe, ela mantém a regularidade na corrida, quem sabe, a partir dali, ela, poxa, vê que realmente ela não estava indo correr porque era uma desculpa, ela estava focando muito nos problemas e não na solução. Então, são coisas que a rede social e a internet nos permitiu muito isso. E, Marco, cara, tu tem alguma, acredito que tem algumas histórias para nos contar, né? do pessoal aí que te acompanha e que tu inspira diariamente, né? É, nas corridas, principalmente, nas corridas que a gente faz aos finais de semana, que eu, que desde 2017, eu levo a minha GoPro e filmo as corridas. Na verdade, eu comecei filmando as corridas para mostrar para o pessoal como era determinada corrida para quem era de fora e não conhecia. Então, eu ia, por exemplo, lá na São Silvestre, filmava o percurso e tal e publicava no YouTube. E, com o tempo, isso passou a ser, mudou o foco, né? Eu vou hoje para as corridas mais para conversar com as pessoas e ouvir histórias. eu não me preocupo tanto em mostrar o percurso. Durante o percurso, conversar com as pessoas. Claro. Então, você pega uma São Silvestre, por exemplo, que vem gente do Brasil inteiro, eu converso com pessoas do Rio Grande do Sul, converso com pessoas de Manaus, com pessoas do Nordeste. Então, tem histórias de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, né? E a pessoa, quando vê a câmera, ela já quer, já encosta do lado, se a gente está correndo, ela já encosta do lado e começa a falar. Quer contar a história, né? Já senta que lá vem a história, né? É. Então, depois que termina a prova, eu pego todos esses vídeos que eu capturei durante a prova e faço uma edição, seleciono algumas. Nem tudo dá pra se aproveitar, né? Eu corto algumas coisas, tal. Fico pensando de material bruto que tu deve ter, hein, cara? A última São Silvestre, por exemplo, eu filmei quase duas horas de imagens, eu tenho. Imagina. Porque você tem o pré-prova, né? Que eu conversei com um monte de gente. Sim. Depois, depois todo o percurso, depois o pós-prova. Então, eu tenho duas horas de captação de imagem, aí a edição eu tento reduzir aí pra 40, 50 minutos de vídeo, né? Pra não ficar um negócio também muito cansativo. Então, dá praticamente uns dois capítulos numa série do Netflix, dá pra fazer uma série, né? Cara, dá sim. E é muito legal. Então, você perguntou aí sobre histórias que a gente já escutou aí nas corridas da vida. Uma delas que eu sempre conto e que foi a que mais me emocionou, né? Eu fiz uma corrida aqui de 5 quilômetros aqui no interior de São Paulo, em Itatiba. E esse vídeo tá até no YouTube aí pra quem quiser assistir. Boa. Depois me manda o link e vamos deixar na descrição do episódio, pode ser? Pode ser. E eu saí, eu geralmente quando eu faço essas provas, principalmente essas provas curtas, eu saio lá atrás com os últimos corredores, né? Aquele pessoal que sai lá na turma do fundão. E eu fui correndo, filmando a largada ali. E aí eu vi um corredor obeso, mas tipo obeso mesmo, ele devia estar com uns 110 quilos, 120 quilos. Veio naquele passinho dele e tal, bem devagarzinho, aí eu parei e filmei ele vindo e tal e perguntei, tá tudo bem e tal. Ele sorrindo, falou, não, tá tudo bem, é a minha primeira corrida. E aí ele falou assim, eu tô fazendo isso pela minha filha, que tem quatro meses. Chega em casa, mostra a medalhinha pra ela e tal. Mas é uma história que a hora que você vê o vídeo, você vai entender o que eu tô falando. acredito. Foi três minutos de bate-papo com ele, do percurso, e depois, no ano seguinte, veio a pandemia e não teve a prova, eu não reencontrei. Eu queria até reencontrá-lo nessa... esse ano teve a prova e ele não participou, eu não sei se ele ainda corre, mas seria legal eu encontrar ele de novo pra saber se ele segue com o projeto dele, né? Seria legal, né? Se ele tá bem. e uma outra que aconteceu agora na última São Silvestre com um amigo meu lá de Jundiaí e Timura, eu encontrei com eles... Vocês já fizeram a São Silvestre, não? Ainda não, ainda não. Tá nos planos. Tá. A São Silvestre tem aquela famosa brincadeira Luiz Antônio, que é no fim... São os dois, três últimos quilômetros da São Silvestre, que é uma subida, né? E chegando lá no comecinho da Brigadeira, eu encontrei o Itimura, ele tava, ele e mais duas pessoas carregando uma cadeira, um tipo de um triciclo, só que não tinha ninguém no triciclo, tinha só um capacete em cima do triciclo. Eu fui correndo do lado dele e falei, pô, cadê o passageiro do triciclo, né? E aí, eu deixei ele falar. Ele falou, era um amigo nosso, que era um cadeirante, que a gente sempre fazia São Silvestre com ele, e ele morreu em função da Covid-19. Então, eles estavam fazendo uma humedagem, levando o amigo pra correr de forma virtual, e a gente até brincou, né? Ele tá aqui correndo com a gente, né? Eles arrastando a cadeira, só com o capacete em cima. Foi uma outra história que marcou aí a última ação Silvestre. Então, são duas historinhas que depois eu passo o link pra vocês. Meu mano, meu mano, que te colocam no descrição. E mostra que o vídeo é bem legal pra quem tá começando, pra quem ainda tem dúvidas se a corrida faz bem ou não faz bem. São vídeos que motivam. Ah, legal, legal. Muito legal as histórias. Cara, esse é o tipo de história que realmente a pessoa, se ela tem dúvida, se a corrida é um esporte legal, se ela é um esporte democrático, se ela é um esporte que agrega. Eu digo que muitas vezes a corrida é um esporte de característica individual, mas o coletivo faz a grande diferença, né? Que é as outras pessoas que estão ali enquanto a gente fica realmente motivado e emocionado com essas histórias. E Marco, uma coisa, cara, agora, acho que também fiquei curioso, assim, o Marco gosta de competir, como é que é? Vai para a corrida com a ideia de filmar ou gosta também de ir lá e se desafiar um pouco? Como é que é? Tem alguma que faça sem filmar só para, só buscando desempenho, como é que é? As fases, as minhas fases na corrida foram três, né? A primeira é aquela que você começa, como a gente estava falando, sente muita dor, eu tinha problema na coluna, então eu comecei sem pressa nenhuma, comecei devagar para ganhar confiança, tanto é que eu fui fazer minha prova depois de quase dois anos, eu fiquei dois anos treinando, fazendo meus trotezinhos ali no bairro mesmo, então essa primeira fase foi assim, bem tranquila, só que aí veio a segunda fase, que é a fase da empolgação, que eu sempre digo, você faz os seus primeiros 10 quilômetros, depois você faz os seus primeiros 10 quilômetros abaixo de 60 minutos, depois você faz os seus primeiros 10 quilômetros abaixo de 55, e aí você se empolga com isso, né? Tem gente que prefere, eu hoje prefiro correr mais longe e mais lento, né? A minha terceira fase foi justamente foi quando eu troquei, que eu criei o momento corrida e passei a mais, a me preocupar mais em conversar com as pessoas, ouvir histórias do que propriamente correr, né? Eu corro todas as provas, se a prova é de 5, de 21, de 42, eu corro ela toda, só que naquele ritmo do pace de diversão, ó, é, é o pace, a corrida paquera, né? É, então eu, eu saio lá atrás, eu vou conversando com as pessoas, eu, se a pessoa tá caminhando, eu vou ouvindo história caminhando do lado dela, então hoje eu não me preocupo com o pace, não me, é, eu levo o relógio, mas esqueço de ligar, não tô nem aí pra ele. A gente, inclusive isso já foi tema de algumas conversas nossas aqui, se as pessoas preferem correr mais rápido e mais curto, mais longe e mais devagar, isso aí a gente já debateu algumas vezes aqui. Então, eu tenho três frases que eu uso nas minhas camisetas que falam justamente um, justamente sobre isso, né? Uma é mande o pace pro space, que é essa aqui, o outro é pace e diversão e tem o foda-se o pace também, né? Então, são essas... É, foda-se o pace, legal. Então, desde que eu criei o Momento Corrida, eu sou desse lema aí, é correr pra se divertir, pra cuidar da saúde e no meu caso pra poder ouvir e contar as histórias. Ah, bacana, que bacana. Ou, é, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu falei, pensei assim, né? Ou eu corro ou eu faço esse trabalho. As duas coisas, né? Eu não, não tem como fazer essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. É aquilo que vocês falaram, eu passo uma determinada prova, eu não vou filmar, eu vou lá só pra correr. mas o pessoal pede, né? Se eu vou numa prova e não faço esses registros, o pessoal vai reclamar. É cobrado depois, não consegue nem ir só pra prova, só pra fazer a corridinha. O Momento Corrida veio aqui na nossa prova e não conversou com ninguém, não registrou. registrou. Aí vai ficar chato. É, verdade. Dá um pouco, vai precisar de um cameraman aí, tu vai ter que levar um cameraman aí. Levar alguém de bike pra filmar. Não tá longe disso acontecer, de ter um drone, de ter um... Oh, legal. Legal, legal. Marco, e que bacana isso, a gente começa a conversar assim, começam a surgir algumas ideias aqui e isso é uma das coisas que o quanto só a corrida proporciona, só esse ambiente. E como tu disse, vai nas provas hoje, as pessoas, elas querem conversar, elas querem, poxa, conta a minha história ou, quem sabe, me escuta um pouco, porque às vezes também aquele momento só pra te parar e escutar ela faz total diferença na vida dela, ela quer um pouco aquele momento de atenção. e quando tu não faz isso, tu vai lá e não faz, acaba que perde um pouco o sentido, perde um pouco o sentido, porque é uma coisa que tu se propõe a fazer, tu se propõe a estar acompanhando as pessoas e vivenciar esse momento delas. É, porque elas já associaram o Marco Antônio com o momento corrida, né? Claro. Então, quando eu vou nas provas, eles veem ali um momento corrida mais que o Marco Antônio, né? Mais que o Marco Antônio, é verdade. É, isso é verdade. É, e pensando nisso, cara, quando eu tô... Até agora me veio uma dúvida, já foi correr alguma prova aqui no Sul? No Sul ainda não, eu só... dia 2 de abril eu vou fazer uma no Paraná, mas no Sul ainda não, fiz em Santa Catarina só, eu em Floripa, a maratona. Quando é que vai vir pra Porto Alegre? Pra Porto Alegre eu não fui ainda. Então eu fiz uma em Floripa, a maratona 2017, fiz uma em São José, que é ali do lado também de Floripa, e agora dia 2 do 4 eu vou fazer uma em Araucária, que é do lado ali de Curitiba. Que tu tem marcado pro dia 12, Marco? De junho. 12 de junho. 12 de junho? É. 12 de junho. Peraí. Tem a maratona de Porto Alegre, hein? 12 de junho? É. 12 de junho e por enquanto nada. Aí, ó, tá com um pouco que tem a maratona de Porto Alegre. Mas é o que acontece hoje com relação às provas. Hoje eu tenho parceria com quase todos os organizadores, principalmente aqui da nossa região. Então, como eu faço a cobertura das provas, eu acabo meio que divulgando as provas pra eles de graça, vamos dizer assim. Uma troca. Uma troca de serviços. Então, eu faço a captura de imagens, eu edito, divulgo vídeo, capturo fotos também. Então, hoje os parceiros aqui da região de São Paulo, sul de Minas, eu praticamente eu vou em todas as provas sem custo nenhum e tal. Já as provas fora, as provas que são mais longe, eu dependo de um contato com o organizador, de conseguir alguma coisa de parceria que me ajude na hospedagem, na viagem. Claro, claro. Por exemplo, essa viagem que eu vou fazer pra Curitiba, eu tive, meio que rachei o custo, entendeu? Como é uma prova beneficente, a gente tá fazendo aí pra ajudar uma pessoa que tá com câncer. Bacana, legal. Então, eu tô indo pra ajudar na divulgação, tô fazendo trabalho de divulgação aqui nas redes sociais, e em paralelo eles estão me ajudando aí com a logística, né? Sim, legal, legal. Olha que legal, uma ação bacana. Qual que é o nome da prova? Marcos, já divulga aí também, não sei se... Que data é? A prova é lá em Araucária, que é encostada ali em Curitiba, no dia 2 de abril. 2 de abril. Ah, você já vai ter saído já. A corrida tem o nome dela, que é Mariliane Alves. Bacana. É uma prova de 5 e 10 quilômetros e é noturna, no sábado. Tá. Legal. Então, vamos lá, gente. Se alguém estiver acompanhando aí, mora próximo, já sabe. Então, tem uma prova aí bacana aí para participar e também ajudar, né? Esse que é o mais bacana da corrida. Esse que é o intuito é ajudar a Mariliane, que ela é autônoma e ela está com câncer no colo de útero e em função dos tratamentos ela não está podendo trabalhar e está bem debilitada, ela passou por uma cirurgia agora. Então, essa prova é mais para ajudar ela nesse... E manter esse tratamento aí, né? E não parar. Ah, perfeito. A corrida também é sobre isso, né? Sobre ajudar os outros, embora tenha sempre a ajuda que um corredor se dá para o outro, que a gente vê muito isso nas provas e tu como participa de várias provas também deve ver, né? Pessoal, vamos lá. E aí, às vezes, tem gente que diminui o pace para correr com alguém que vê que está cansando, tem as provas beneficentes. Então, tudo isso envolve também o universo da corrida que é muito bacana. Também deve ter histórias nesse sentido, né? Em maratonas, principalmente, nessas provas mais longas, que muita gente está ali para se superar, a linha de chegada é emocionante, né, cara? Você vê aquele pessoal que está chegando pela primeira vez numa maratona. Sabe o que eu tenho feito nas últimas provas? Acho que de um ano para cá, não, de setembro, outubro do ano passado para cá, todas as chegadas, eu espero alguém que está vindo lá do fundão para chegar junto com ela filmando, entendeu? Então, se não for amigo, eu chego do lado e falo assim, eu posso chegar com você? Eu posso atravessar a linha de chegada com você? Eu falo, pode. Aí eu termino ali os últimos 300 metros correndo e conversando com a pessoa. Então, de setembro para cá, acho que eu já fiz umas 10, 12 provas, eu estou registrando todas essas chegadas sempre com alguém, nunca sozinho, entendeu? Claro. Então, pegar uma pessoa que está ali suando, sofrendo para chegar e... Sim, sim. Massa. E dou aquele último empurrãozinho e a gente chega junto e filma. E é legal, né? Aquele 21KM, por exemplo, que a pessoa está fazendo para casa de 3 horas ali, já vem cansada, vem sofrendo já. É bacana. Na São Silvestre, eu peguei uma... Na São Silvestre, eu encontrei uma menina chegando lá no topo da Brigadeira Luiz Antônio, já chegando na Paulista Paulista, vestida de Minion, sabe? Mas sofrido que estava para chegar ali. Eu falei, tudo bem aí, eu posso cruzar a linha de chegada com você? Ela falou, vamos embora. Aí eu fui conversando com ela, acho que até ela esqueceu as dores um pouco e terminamos o ano junto ali, né? Comemorando junto. Legal, bacana. Última corrida do ano batendo um papo diferenciado. Vocês têm que fazer essa prova aí que muita gente não gosta, né? da São Silvestre, porque é muita murruca. Para quem quer correr, é complicado, né? Porque não consegue correr. Mas é uma prova que não tem um significado, né? Você encontrar amigos do Brasil inteiro. Eu tenho seguidores aí que eu só encontro nessa prova. Claro. Porque são pessoas de muito longe, né? Então, as pessoas vão, quando a gente fala que vai, vai se encontrar lá no MASP, na Avenida Paulista, o pessoal vai lá para encontrar a gente, para bater um papo. Então, é uma prova que eu vou fazer, enquanto eu puder, eu vou fazer que é a confraternização aí para fechar o ano com chave de ouro. Essa a gente já deixou, já deixou compromisso público aqui que a gente vai ir na São Silvestre, na centésima edição, é certeza que a gente vai estar aí. que é 2024, mas é como não teve num ano, talvez seja 2025 ali. Aí essa a gente vai estar de certeza na centésima edição da São Silvestre. E a gente vai estar lá também. Antes disso, antes disso, a gente ainda vai se encontrar ainda. É, vai se encontrar, mas nessa é certa. Conta, assim, para o pessoal que está acompanhando aí, a gente vai indo para a reta final já do nosso bate-papo, mas, cara, assim, se tu pudesse, não sei se o Nessor tem mais alguma pergunta, Nessor, aí? Não, eu só tenho o bate-volta depois no finalzinho, mas pode fazer. Ah, tá, depois. Beleza. Mas a minha pergunta é, Marcos, se tu pudesse, cara, botar um, um, alguma mensagem, uma mensagem que tu fosse atingir o máximo de pessoas possíveis com a tua mensagem, que mensagem tu deixaria para elas que tu acredita que de alguma forma vai impactar a vida delas e que vai fazer com que faça a diferença? vai fazer uma diferença na vida delas através da corrida? Bom, eu tenho duas, eu tenho duas, uma sobrecorreda, realmente, que por experiência própria, a gente sempre diz que a corrida muda vidas, a corrida salva vidas, não só muda vidas, ela salva vidas, ela salvou a minha e tenho certeza que salvou a vida de muitos que estão por aí, seja por depressão, seja por sedentarismo, por obesidade, por hipertensão, seja qual for o problema, a corrida já salvou a vida de muita gente. Até vício em drogas, já entrevistamos aqui o Cleber Esbim e fala sobre isso. Eu tenho corredores que são ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-obesidade é o que mais tem, muita gente que começou a corrida por uma obesidade e perderam 30, 40, 50 quilos. Eu tenho um amigo que perdeu 50 quilos, ele saiu dos 130 para os 80. Nesse caso, salva, não muda apenas, salva, viu, Deus realmente. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é entenda a corrida como uma ferramenta, um esporte que realmente muda a vida e já salvou muitas vidas por aí e a gente conhece porque a gente vive isso no dia a dia e eu tenho muitas histórias gravadas lá do YouTube. Bacana. E a outra mensagem que eu quero deixar assim, quando a gente faz o bem, o retorno que a gente tem é muito gratificante também, né? Então, às vezes a pessoa faz o bem e fala, pô, mas não estou fazendo o bem, mas não, será que vai me fazer bem realmente? Pode acreditar, um dia o bem vai voltar para você com força total, né? Então, eu digo assim, quando você faz o bem, pode ser que as pessoas não se preocupem com o que você está fazendo, mas continue fazendo o bem mesmo assim, né? faça o seu melhor todos os dias que o bem voltará para você com força total, pode acreditar. Legal, concordo, concordo e muito mesmo, muito mesmo, acho isso super válido. Nestor, vamos lá então? Agora, Marco, é um bate e volta para o pessoal te conhecer um pouquinho mais realmente sobre a tua relação com a corrida. Primeiro, o que é corrida para ti? Hoje, para mim, é um modo de vida. Tu prefere correr na pista ou na rua? Eu prefiro hoje correr na terra, na montanha. Perfeito. Qual que é a tua melhor refeição pós-prova? Melhor refeição pós-prova? Aquela que fica salivando, pensando o que vai comer durante a prova. Não pode ser a cerveja, não. Pode ser, pode ser, se for, pode ser. Eu já tomei uma cerveja, eu já tomei uma cerveja depois da prova e é bom demais. Acho que é o segundo, né? Acho que é o Marco e o Sérgio Rocha também que tinha a cerveja. Exato. Não, mas é um arroz, feijão e um bife com batata feita já está me satisfazendo. Clássico, clássico do brasileiro. Muito bom. Essa tu já respondeu, mas vou fazer ela mesmo aqui igual, mais longe ou mais rápido? Mais longe e bem mais lento. Asfalto ou estrada de chão? Estrada de chão. Qual o teu horário preferido? que tu dê treino? Sempre de manhã. Sempre de manhã. O que que não pode faltar no teu aquecimento? No meu aquecimento? Eu faço um alongamento simples, principalmente com o meu problema de coluna. Então, eu faço alguns exercícios indicados aí pelo fisioterapeuta que me deixam preparado para correr. Perfeito. Qual a tua distância preferida de treino? De treino, 10. Ou de prova? É, de prova. De prova, de prova. De prova já foi o 21, mas ultimamente estou nos 10 porque estou meio fora de forma. Mas nos meus treinos também é por volta disso, de 8 a 12 é o que eu mais faço. e o teu treino preferido. Qual o teu tipo de treino preferido? Se é o longão, interpalado? Sair para correr sem se preocupar com mais nada. Esse é o teu preferido. Perfeito, perfeito. Como eu tenho essa questão de não me ligar muito com o pace e tal, eu gosto de sair e pegar as estradas de terra sem rumo, entendeu? Eu não penso nem no trajeto que eu vou fazer. Ao longo do caminho eu vou decidir no que eu vou fazer. Quando bateu metade do treino voltou. É, às vezes bate o arrependimento na metade, que você está lá no 14, no 15 e fala, pô, agora acho que é melhor voltar. Aí fica complicado isso. Mas você sabe que essa é a melhor forma de você fazer longão, né? É você seguir por uma estrada que não tem retorno. Aí você corre, 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 esquece que está correndo. Aí quando chega lá no 14, no 15, fala, agora eu vou voltar. Então você já fez o seu longão de 28. E é legal porque a gente vai trazendo aqui, Marco, diferentes pessoas, diferentes conversas e a gente vai aprendendo com cada um, né? Características, dificuldades, histórias, vivências como um todo, né? Isso é, para nós é muito gratificante mesmo. Cara, eu sempre gosto de ter cada um que a gente conversa, que eu gosto de fazer algumas anotações para... Cara, eu digo que é aprendizado, né? Tudo na vida a gente sempre está aprendendo com outras pessoas. E, cara, quero agradecer primeiro a participação aí, por ter vindo aí, a gente bater um papo aí numa quinta-feira à noite, 10 horas da noite, para quem está acompanhando aí, está acompanhando de manhã, meio-dia, a gente está aqui 10 horas batendo papo, conversando sobre corrida e, de alguma forma, tentando aí trazer uma inspiração. Para mim, a palavra de hoje do nosso podcast vai ser inspiração, que é o que o propósito aí também do Marco é através das redes sociais e do seu trabalho como um todo. Marco, valeu mesmo, obrigado, obrigado pela participação. Quer deixar mais uma mensagem pessoal, falar das suas redes, como é que é aí? Primeiro, agradecer o convite, é sempre bom falar de corrida e dizer que se a gente conseguiu inspirar pelo menos uma pessoa que está assistindo e ouvindo o nosso podcast, já está valendo, já valeu todo esse esforço. Com certeza. para quem não conhece ainda o Momento Corrida, a gente está nas três redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, sempre como Momento Corrida, só no Instagram que é Momento Corrida underline, Momento underline corrida, mas digitou lá Momento Corrida já aparece, quem puder acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, está precisando de inspiração, de motivação, dá um pulinho lá, todo dia tem alguma coisa nova lá para não deixar as pessoas desistirem, pararem e principalmente para as pessoas começarem. Bacana, que legal, que legal. Então, a gente vai fechando mais um episódio por aqui e já sabe, nas redes sociais então acompanha lá também o Marco no Momento Corrida e também nas nossas redes sociais no arroba Pro Elite Assessoria e lá no arroba Programa Corrida Inteligente ou então nos outros arrobas que vão estar aí na descrição. Nestor, valeu! Valeu, muito obrigado Marco! Valeu Nestor! Valeu Felipe! Um forte abraço gente e valeu! Valeu, até mais! Falou, um abraço! Agora não vai mais! E aí, já tudo está? Vamos esperado? Isso, claro!